Quem é de Porto Velho com certeza deve lembrar do antigo SICA, que fica aqui na avenida Rio Madeira, quase que chegando na avenida 7 de setembro, de frente para então a estação telefônica da Teleron, onde as pessoas vinham para fazer interurbano, eu tenho 33 anos, mas sou dessa época. Aqui antigamente havia o oferecimento de cursos profissionalizantes e também diversas atividades para as crianças e os adolescentes, não é à toa que SICA é a sigla de Centro Integrado da Criança e do Adolescente. O espaço agora está em reforma e acredito que muito em breve a Prefeitura de Porto Velho vai entregar um espaço totalmente revitalizado, digno da sociedade portovelhense. Obrigado. 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 Obrigado.